Saiu mais um lote de recompensas do Destiny 2 Prime Game. Jogadores com uma assinatura Amazon Prime ativa podem resgatar o seu loot através do link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Vocês tem até o dia 11 de agosto para resgatar o seu loot, ok? Este mês os jogadores receberão uma arma exótica em piedade, ornamento de arma exótica raiando para a impiedade, uma nave exótica voo da simetria e o pardal lendário velocidade da alma. Aqueles que ainda não têm uma assinatura Amazon Prime podem começar um período de testes gratuito de 30 dias. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo também. Vincule sua conta Amazon com a sua conta Bungie.net e comece a receber as recompensas mensais. Após resgatar todas as recompensas vá até a Amanda Holiday que fica lá no hangar da torre para pegar o seu loot. As recompensas deverão ser resgatadas na página do Prime Gaming até as 10 horas da manhã do último dia do lote. E o equipamento ainda estará disponível com a Amanda após o prazo. Fiquem ligados no Mundo Dricks para mais notícias sobre games. Se você é novo aqui no canal se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe um gostei maroto e compartilhe o vídeo com seus amigos também. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho